Música Cara, corta bem It is amazing how smooth is shaving with this machine Que legal, meu Corta pra caramba Não tem nem o que dizer É perfeito Vamos ver To me, it's the perfect shaver It doesn't pull any hair It is smooth on the skin And it's powerful Música Vamos lá, vamos lá. A câmera deu pau de novo. Acabei de acabar aqui. A câmera deu pau de novo.